DJ Biroia, o número 1 do complexo do... O chefe da putaria A putaria das antigas, vambora! Começando, começando! Chegou essa hora, chegou a tua hora Corrida, Corrida Chama tua amiga piranha, safada e culpada agora, vai! Bate na porta dela, chama ela, vai! Vai, vai, vai! Faz um convite especial pra ela, vai! Chama ela, vai! Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra trás Tribulando, 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 tribulando até o chão Ombore, 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 ombore Olha, olha, olha pra trás, vai, vai! E as novinha vai Desce na piroca, sobe na piroca Desce na piroca Desce na piroca Desce devagarinho A partir de agora começou o retrozinho Vambora! Puta que pariu, vem! Assim, ó! Ela bota a palma da mão no chão Que isso? Ela bota a palma da mão no chão Mão no joelhinho Cabelo pro lado Olha pra fiel e fala Eu vou roubar teu macho Vambora, vambora! Viu o chão, vai! Viu o chão, vai! Viu o chão, vai! Na posição! Puxa o cabelo, Nutella Baixa na cara dela Chama ela de careca, vai! Alô, coqui, safadão! Alô, pretinho! Alô, parceiro, prendeiro! Chama que ela vem! Chama que ela vem! Puta que pariu! Dá licença, vá no espaço Dá licença, vá no espaço Dá licença, vá no espaço Vem novinha, vem solteira Vem novinha, vem solteira Vem novinha, vem solteira Dá licença, vá no espaço Começou a retrozinho, moleque virando na Colômbia, véi! A Nam homeless, um by-tasz jovem Puxa nogem, uma fr alta Vem novinha, vem solteira Vem novinha, filha da puta Tamo junto, porra! A louça do pai, a louça do filho Dá licença, vá no espaço Puxa na cara dela Puxa na cara dela Puxa na cara dela Vem no besteira Puxa na cara dela Puxa na cara Vai jogar pra frente, vai jogar menina, moça aqui, tem mãe de filha, ainda tem mudadorinha O que que vem? Chama que ela vai, puxa o cabelo que ela vai Vambora! Fica de quatro, desce que eu quero ver Tira a mão da frente, deixa a calcinha aparecer, vambora! Hoje, meu pau está de bigode, está de bigode o meu pau Quem tiver parado vai ganhar, tá ligado? Quem tiver parado hoje vai comer, viado! Ai, tá gostosinho, vai, tá gostosinho, vai, tá gostosinho, vai, tá gostosinho, vai Quem ter parado tá cansado é baira Ai tá gostosinho, vai, tá gostosinho, vai, vai, tá gostosinho, vai De quatro bebê, de quatro vai! Esse gente eu tô gostando Ela fica de quatro Trompa da Béssica, é trompa da barreirinha do Lins Ela fica de quatro e eu fico maluco Esse gente eu tô gostando Sim, peito, tá cansado, é melhor que você Na posição, vai! Fique canto, fique canto, fique canto Esse gente eu tô gostando Sim, peito, tá cansado, é melhor que você Vem que canto, vem que canto, vem que canto, vem que canto Vem que vem, vem que vem, fica de quatro Vai jogar menina, moça que tem mãe de filha Ainda tem a bunda durinha, vem, vem, vem Puta que pariu, vai dar merda hoje É o juramento do caralho, tranquilidade mora do outro impara Ventrozinho, moleque bir pirate, colombe, vem Oi, senta, senta, vai no chão, mostra a sota pra o alemão Senta, senta, vai no chão, mostra a sota pra o alemão Mostra a sota pra o alemão Mostra a sota pra o alemão DJ Viróia, o número um do complexo do bolinho. Vai descendo a bucetinha, mostrando ela por cria. Alô, meu mano, é uma peça, vamos junto, tia. Mostrando ela por cria. Alô, Mano KG. Aqui é duelo, senta para o mano zero. A novinha aqui é duelo, senta para o mano zero. A novinha aqui é informe, senta para o paulo do bigode. Estou certo, bebê, estou certo. É informe, senta para o paulo do bigode. Fica de quatro, quatro, vê. Mano, o pretinho tá, ê. Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Puta que o pariu, agora você vai ter que apresentar. Eu vou te apresentar agora, te apresentar. Tu conhece o viróia? Que te come direito? Que fura que eu toquei? Que te pega de jeito? É, 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 ele vem. Tu conhece o viróia? Que te come direito? Que fura que eu toquei? Que te pega de jeito? É, 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 ele vem, ele vem. Se for pra treta com nós, é satisfação garantida. Se for pra treta com nós, é satisfação garantida. Vai chupar eu, vai chupar minha amiga. Vai chupar eu, vai chupar minha amiga. É, 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 é. Ele vem, ele vem, ele vem. Fica bem, só que eu já curti o barulho do pistão Essa é mais puta do baile Essa é mais puta do baile Vem sua puta Tropa do estátomo junto Essa é mais puta do baile Essa é mais puta do baile Vem sua puta Vem sua puta DJ Viróia tá tocando Ela senta empinando a bunda Vem sua puta Vem sua puta A jovinha aqui do baile gosta de fazer suruba Vem sua puta Vem sua puta Já que você quer dar buceta Vem dá pra nossa turma Vem sua puta Vem sua puta Essa aqui já virou moda É a nova do Real Gama Sutra Vem sua puta Vem sua puta Vem sua puta Vem sua puta No baile do Manguinho A noite é só o dia Caroço eu te pergunto Você quer, você quer putaria? Eu já curti o Manguinho aí! Você quer, você quer putaria? Paraíba eu te pergunto Você quer, você quer putaria? Você, você, você quer Você, 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 você quer Você, você, você quer Você quer, você quer putaria? Você, você, você quer Você, você, você quer Você, você, você quer Você quer, você quer putaria? Vem, vem 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 Puta que pariu sai da forura Eu te pergunto Você quer você que é Eu te pergunto Puta que pariu se dá forda Do pistão, rapaziada, dos Marolentos! Didi Felipe que mandou, Didi Piró é que mandou, se ligar nesse momento Novinha quer fuder, vem fuder por Marolento Tu quer fuder de montão, vai pra casa do Sansão Tu quer coça de piroca, vai pra casa do Piró Puta que pariu! Tu quer fuder em pé, vai pra casa do bebê Tu chupa de depornete, vai pra casa do CF Se tu quer dar a xoxa, vai pra casa do Chapó Quer fuder no sapatinho, vai pra casa do Lepinha Sem tequera e sem te dó, vai pra casa do Jacó Quer fuder naquele pico, vai pra casa do Felipe Pode ter, tu vai mamar, vai pra casa do JK Tu chupa a morte, lambinete, vai pra casa do Alex Quer ganhar peru na vela, vai pra casa do Portela Se o que mais tiver bom, vai pra casa do Ramon Quer fuder daquele jeitinho, tu vai pra casa do Paulinho Puta que pariu, a mulher que peita pra xereca nenhuma E gosta de pegar uma alfideira Vou ter que mandar, vou ter que mandar Vou ter que mandar, vou ter que mandar A parada é putaria A parada é putaria Vem direto, vem direto Vem as novinha, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Certa no pétalo, 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 pétalo Não depende dela, enquanto parei de chamar ela pra te ajudar no sexo Essa aqui puta que pariu Canta pra ela assim ó Tu abre checa, chechecheca, abre checa, chechechecheca Se tu tiver cansada Tu chama a tua colega Abri checa, fecha checa Abri checa, fecha checa Se tu tiver cansada Entrou a Zibirana, Colômbia, vem! Bota, bota na cara, bota onde quiser Bota, bota, bota na cara, bota onde quiser Certa noiva, pra amassada De ladinha a gente gosta Certa noiva, pra amassada De ladinha a parma gosta Se tu não tá brincando Para um pouquinho da linha Só percete noiva, pra amassada De ladinha a gente gosta Se tu não tá brincando Para um pouquinho da linha Só percete noiva Certa noiva, certa noiva, certa noiva Fica de joelho, faz o biquinho Olha pro birô, puta que pariu Vem que vem, vem que vem Ô pirainha, pirainha, pirainha O pé dá, se não dá O pé dá, se não dá O pé dá, se não dá Porrada, você é sua Deixa quem quiser, quem quiser, quem quiser, quem quiser falar Peca coisa, eu devo botar Os pais não tô respeitando Que se fruta, porra toda Não tem gosto, tô me dizendo Peca coisa, eu devo botar Os pais não tô respeitando Que se fruta, porra toda Não tem gosto, tô me dizendo Não adianta ser novinha Tem que ter de posição Não adianta ser novinha Tem que ter de posição Não adianta ser novinha Não adianta ser novinha Só porque eu vim da roça Não adianta ser novinha Não adianta ser novinha Só porque eu vim da roça Vou chupar, vou chupar Vou chupar Aponta pra tua amiga chuparina aí vai Aponta pra ela Vou chupar, 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 vou chupar com pirulito de geral Eu vou para... Col from bar, colher, colher Por pirulito de geral Você é barro, 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 você é barro Colher por pirulito de geral Então fica de quatro mulheres Vem fazer no que tu quer Ela bota a palma na mão no pé, vem engatando a marcha ré, vem Puta que pariu, vem, vem, vem Beber nessa posição Assim ó, assim ó Eu te machuco assim, eu te machuco assim Olha pro biróia, olha pro pretinho Vem que vem Alô Zebrinha, alô moleque Bruno Trapa da Colômbia Alô moleque Pereira, vai ouvir tipo tudo junto Eu te machuco assim Eu te machuco assim Eu te machuco assim Eu te machuco assim RM safadão Eu te machuco assim 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 Que que é isso? Que que é isso? Tchaca, 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 tchaca na butaca É o encontro do Lulu junto com sua tabaca Quando toca você geme e chega fica apaixonado Tchaca, tchaca na butaca, tchaca, tchaca na butaca Tchaca, 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 tchaca na butaca É o encontro do Lulu junto com sua tabaca Quando toca você geme e chega fica apaixonado Tchaca, tchaca, tchaca na butaca Puta que pariu Mas não podia esquecer isso aqui Meu irmãozão Manolo, porra Aqui no baile do Pistão ela chama nó de gostoso Calma dolo, calma dolo, calma dolo Bicai, 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 bicai Só lembrar que tá com o Domingão, o pau quebra no sítio Todo sabadão aquele baile gostosinho, baile da Colômbia, tá? Toda sexta-feira baile da maluca! Tá na minha, tá na minha, tá na minha, tá na minha, tá na minha Eu, esse ano, vou embora sem perdão Pra lançar pelo solvão, pra via com mais de mil Pelo velho, essa tira de granadeiro E a postada no ferreiro, que é povo sem poder Eu, esse ano, vou embora sem perdão Pra lançar pelo solvão, pra via com mais de mil Pelo velho, essa tira de granadeiro E a postada no ferreiro, que é povo sem poder E, esse ano, tô gostando Diga, 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 diga. Essa daqui é pica Pra novinha safada Pra novinha safada Quer fazer o amor gostoso Eu fico por baixo Ela vem por cima Aí eu falo assim pra ela Relaxa na pica Relaxa na pica Relaxa na pica Tá passando Fred Alô Saulo Safado Alô Marcelo Força Tamo junto porra Eu tô gostando Esse, 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 esse gente eu tô gostando Ela para um pouquinho Que isso? Ela vira de frente e vem assim Ela para um pouquinho Ela vira de frente e vem assim Vem Xereca Vem Xereca Ela vira de costa Empina pra mim e vem assim, ó Ela vira de costa Empina pra mim e vem assim, ó Vem cozinho, vem cozinho, vem cozinho Vem, vem, vem cozinho, vem cozinho Você quer me encorra? Vem cozinho, vem cozinho, vem cozinho Vem, vem cozinho Sarra na minha buceta 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 Sarra na minha buquinha Coloca na minha boquinha, 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 boquinha Coloca, coloca na minha boquinha Na intimidade, sarra na minha boquinha Ae moleque, se você tiver solteira Sarra na minha boceta, 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 boceta Nossa, boceta no meu peru Eu vou ficar de quadro, tu tira a sua cueca Aí você escolhe o seu pôr na xereca Puxando meu cabelo, batendo na minha cara Pra essa piroca graça, mete tudo Aqui no Jorge Tumco, eles só botam com raiva Aqui no Jorge Tumco, eles só botam com raiva Eu vou dar para o Marreta, a Marreta Vem Tireleca Eu lembro da kimp vou até o seu Hendrix do barco da Colômbia Só brotar é convocado Vem Tireleca Vem Tireleca Vem Tireleca Vem Tireleca Escuta o papo que eu vou te falar Nossa coisa vai rolar na moita Eu posso ir nas suas priminhas E na casa amiga toda Eu posso ir nas suas priminhas E na casa amiga toda Vente a piroca aqui dentro de mim, não tira de peco de jeito nenhum Depois de comer minha chota, você dá um pouquinho pra tu Então soca, 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 soca na piroca Então soca, 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 soca na piroca のvinha da mangueira já tá pronta pra sentar Pra sentar, 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 sentar Olha só, olha só, vai, puta que pariu, vai Já o cabelo pro lado, já o cabelo do outro Olha pra pião e fala que é um metu gostoso, vai Alô Juliana, alô Juliana 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 Alô Juliana